E aí galera, beleza? Manu Kakunara para mais um vídeo de Warspear Online Tá chegando o Natal e também tá chegando o balanceamento de algumas classes 2023, beleza? Então vamos agora com o Bárbaro, já deixa aquele gostei aí que ajuda muito e tamo junto Talho, agora quando uma habilidade causa dano periódico, ela interrompeu um ralvo Isso aqui eu não entendo até agora, tá galera? Por favor me expliquem Grito de Fúria Mudança na mecânica da habilidade Agora a habilidade move todos os alvos em um raio de 2 metros ao redor do personagem Para 1 metro mais perto e lança o debuff de desaceleração por 3 segundos O debuff orelhas estouradas por 12 segundos O debuff de desaceleração reduz a velocidade de movimento em 85% O debuff orelhas estouradas diminui a penetração em 20% O número máximo de alvos é PVP E6 Caramba, bem bolado isso aqui, hein? Bem bolado mesmo Fúria de combate O tempo de recarga da habilidade demorou de 25 segundos Vai para 20 segundos Ajustada a duração do efeito Que aumentou a precisão De 30 segundos Ah, que aumentou a precisão É 30, vai para 20 segundos Então aí um foi nerfado, né? Menos o tempo de recarga que aumentou, tá certo Grito de Guerra Agora a habilidade reduz o tempo de recarga da habilidade último desejo em 1 segundo e meio por cada alvo Maneiro, hein? Ajustada o bônus de defesa física e mágica Era 40% e será 55% Corrigido um bug que impedia o funcionamento do limite de alvo PVP no debuff agressão Último desejo Agora a habilidade aumenta especificamente a cura recebida pelo personagem em 50% durante o buff Enquanto a habilidade está em recarga O dano dos monstros recebido pelo personagem é limitado em 20% Aí no último nível, tá pessoal? Eu acho que foi embufado isso aqui, né? Pele de Pedra Mudança na mecânica das habilidades Agora ao receber dano O personagem ganha um buff Pele de Pedra por 8 segundos O buff reduz todo o dano recebido em 40% O buff não pode ser ativado mais de uma vez a cada 14 segundos Quando o personagem bloqueia um ataque O tempo de recarga da ativação do buff é limitado em 1 segundo e meio É, não entendi muito bem, mas não sei Vai mudar bem a mecânica do bárbaro, hein? Fúria de Combate mais Talentos agora Bônus de Cura instantânea ajustado Em 3% Vai ser 2% Pele de Pedra mais No terceiro ramo, reforço Ajuste no bônus a força da habilidade Era 7% vai para 3% Grito de Fúria mais No terceiro ramo, reforço Agora o talento aumenta a força do efeito Que reduz a abrangência dos inimigos Em 2% No máximo Resistência persistente O período de acumulação do bônus da habilidade Pele de Pedra Agora é reduzido em 1 segundo e meio Após aparar um ataque com sucesso Fúria Agora a habilidade Poder do Peserker Aumenta adicionalmente o dano recebido ao personagem em 3% O poder do personagem, né? Derramamento de Sangue Agora, quando uma habilidade causa dano periódico Ele interrompeu um alvo Adicionadas verificações de bloqueio e esquiva para dano do talento Não entendi muito bem Então continue conosco aí Que o nosso próximo personagem é o Ladino